Aí como eu falei pra vocês, a Globo montou um mini estúdio lá no congresso, entrevista com a Elisiane Gama. Ele, diversando, mentindo, tentando desviar o foco principal da pergunta, às vezes se fundamentando em palavras muito pequenas para tentar não responder, disse a Sandor Elisiane Gama sobre o depoimento do ex-diretor-geral da PRF, Silvio Nem Vazquez. Aí quem quer, né? É narrativa. Mas tava lá a Globo tentando apoiar. A Globo, que não cobre nenhuma CPI, não saiu nenhuma única matéria no Globo, ou na Globo News, ou nos outros veículos da Globo, pelo menos eu não vi nenhum. Por exemplo, o... comentários da turma da direita. Nada. Zero. Só teve espaço a Elisiane Gama, teve lá pro... não é Reginaldo Correa, não. Rogério Carvalho, do PT lá, porque ele bateu boca com os peraí de homem. É só que eu espaço, né? A Adenha Lima lá, também ascendente, falando, meu Deus, olha só o que aconteceu. Aí fala... não tem nenhuma fala. A turma do Globo tá indo acusar aí, né? Basicamente o Eder Mauro de machismo. Foi nunca coisa que tem aí sobre a turma da direita. Só uma verdadeira espiral do silêncio pra manter a população cega diante de tudo que está acontecendo. E essa porcaria é uma concessão pública. Devia logo colocar o nome, TV PT. Muda logo, pega ali no meio da Globo, bota uma estrela do PT e para de disfarce, tira a máscara, que tá absurda, com a teja vermelha. Epa, aí falando aí sobre a Rede Globo, né? Metendo o pau na Rede Globo. É... olha só. O seguinte... quando Bolsonaro disse que... quem não saberia que... qual é o câncer do Brasil? Aquilo que come por dentro, né? Um corpo, né? Aquela doença, aquele mal que conrói por dentro, vai destruindo e acaba matando o corpo, né? Que é esse câncer? Eu acho que na hora ele quis dizer que era o PT, né? Mas na minha opinião não é o PT. Na minha opinião, o câncer do Brasil, o câncer do Brasil, na verdade, se chama Rede Globo de televisão. Não é Folha de São Paulo, não é Estadão, não é UOL. Essa turma aí, né? Eles vão no embalo. Foram no embalo porque... é... o Bolsonaro, ele errou em colocar todos na mesma... o mesmo saco, né? E ele se generalizou, generalizou toda a imprensa. E aí... e ele dizia o que que aconteceu? Eles se voltaram contra Bolsonaro. E aí... foi complicado, né? Lutar contra toda aquela turma não ia dar certo, né? E, na verdade, ele perdeu nesse ponto aí. Ele tinha que chamar alguma força oposta pro lado dele, né? E não teve ninguém. Ele só teve o povo e as as redes sociais não conseguiu, não conseguiu. Até juntou todo mundo contra. Fizeram até a carta da democracia. Agora, por que eu digo que a Globo é o câncer do Brasil? A Rede Globo, ela entra em qualquer canto do país, no mundo inteiro, né? Mais definição aí no Brasil. Qualquer birosca, é... supermercado, supermercado, qualquer boteco, ou restaurante. A Globo tá ali, falando, é jornal nacional, é jornal do meio-dia, de uma hora, sei lá, que eu não assisto mais essa porcaria, né? E tá lá, a Globo ligada, difundindo as suas mensagens, confundindo, né? Difundindo, confundindo ao povo, né? De vez em quando a gente encontra alguém aí no supermercado, é... falando, é... todo mundo é ladrão, todo mundo... aí você pergunta, o que que o Bolsonaro roubou? Me prova. E ele não sabe explicar, né? Não sabe explicar o que que Bolsonaro roubou aí, que colocam todos na mesma pecha, né? De ladrão. E, na verdade, Lula foi quem roubou e foi provado isso. Inclusive, os ministros do STF concordam com essa afirmativa. Então, o que acontece, né? O que que aconteceu foi isso. Então, nós estamos nessa situação aí, né? E não podemos reclamar, né? Tem aí, ó... O... é... agora mesmo foi... é... o Estadão tá reclamando no Twitter, né? Sobre o Zanin, né? Primeiro aqui tem o editorial do Estadão, diz que Lula aproveitou da TV estatal para atacar Bolsonaro na TV Brasil. Mas acontece, gente. Não adianta agora reclamar. Estadão, não adianta vocês reclamarem. Vocês fizeram parte do consórcio, entendeu? Não pode reclamar mais. Agora já era, a merda tá feita. Desculpa, aí, para lá vão... é... a M tá feita. Agora a gente tem que aguentar esse... esse ladrão, já era mentiroso, bandido, né? Conversa afiada com o presidente. E agora a notícia agora que surgiu. Zanin, é... foi... eles... eles estavam, né? Zanin foi sabatinado na CCJ e foi aprovado como ministro. Aí, por 58 votos a 18. Deu goleada, né, por cima. Até de os senadores de direita, como o Flávio Bolsonaro, votaram nele como ministro do STF. Realmente o cara não tem culpa, gente. Não, mas você vai culpar. Você vai culpar o PT por tudo que tá acontecendo? Não, foi quem colocou eles lá. Quem colocou? Foi o Globo, foi a imprensa toda, foi o sistema eleitoral, né? Nós vimos que como foi, né? Inclusive até o Biden entrou nessa aí. É... tem a notícia agora aqui, ó. Biden, jornal... jornal britânico... jornal britânico diz que Biden interferiu nas eleições de 2022. Notícia da agora aí, ó. Né? Tudo tá levando a... nessa posição, né? E esse cara mentindo tá aí, ó. Ele continua mentindo, continua se metendo na... falando coisa que não... que não vai cumprir, entendeu? Dizendo que é aí, ó. Disse que não ia falar com a... com a primeira-ministra lá de... de... da Itália. Tá lá ele lá, ó, dando a mão a mão para a feminista. É mentiroso, mentiroso, vagabundo, né? Entendeu? Eu tenho bronca dele, mas eu tenho mais bronca de quem... de quem... mais raiva ainda de quem defendeu e deixou que ele chegasse lá, entendeu? Enganando a... 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 a população, aos mais humildes que não tem, parece que tem mais de um... uma... um neurônio na mente, fica assistindo televisão do Jornal Nacional e vai na onda. Aí dizendo aqui, ó... Brasil... a posição do Brasil na guerra da Ucrânia e Russa, diz que o conflito não pode ser vencido nem por Kiev, nem pela Rússia, nem pela Rússia, nem pela Ucrânia. Um vagabundo, mentiroso, né? Cara, eu não sei até quando que ele vai continuar enganando tanta gente, né? Então, o Zanin foi... tá aí, ó, já é ministro, tá bom? Eu sabia que isso ia acontecer, não ia... Aí vem o Estadão... é... dizer o seguinte... Estadão cri... é... não, não é esse aqui, não. Aí, ó... Estadão sobe o tom com o Zanin e pressiona o senador. Isso foi antes, né? O Jornal afirmou que o advogado de Lula não tem notável saber jurídico. E reputação ilibada, tem? Ou já não precisa mais? Tá aí, ó... Estadão diz para que o Senado tem o dever de rejeitar a indicação de Lula ao STF. Agora é tarde, não adianta reclamar, Estadão. Daqui a pouco vem outro aí, tá? Enquanto vocês deixarem, né? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Desculpe o desabafo. Valeu, valeu. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dá uma força aí. Valeu! E aí, pessoal. Você me ajuda o dia pelos seus parceiros que vão公mentar.